A pessoa com fibromialgia, ela sempre vai ter dúvidas se aquele sintoma que ela está sentindo tem a ver com a fibromialgia. E são tantos que ela fica em dúvida. E um desses sintomas, ela sempre tem essa dúvida, se a fibromialgia, ele acelera o coração, né? Se quem tem fibromialgia pode ter taquicardia. Entre esses últimos, o mais frequente são a dor intestinal, a cefaleia, taquicardia, transtornos menstruais, falta de fôlego, insônia, ansiedade, desânimo, depressão, além de dificuldade conjuntiva de memória, atenção e concentração. Também se caracteriza por um intenso cansaço e uma fadiga muito fácil. Muitas pessoas querem saber também a respeito, não só se acelera o coração, e saber sobre a fibromialgia do coração. A fibromialgia arterial é um tipo de arritmia cardíaca. É fibrilação arterial, né? É um tipo de arritmia cardíaca com característica muito específica que atinge de 2 a 4% da população mundial. Sendo mais comum quanto maior for a idade da pessoa. O coração que sofre de fibrilação arterial tem seus batimentos acelerados e que passam a bater no ritmo irregular, né? Então, a fibromialgia também pode causar, sim, essa aceleração, né? E a pessoa fica muito agitada em relação a tudo isso. Então, é super comum ter esse tipo, esses sintomas da fibromialgia, que acaba com a sincronia da orquestra do coração, como muitos dizem, né? Somente tratar os músculos, articulação ou faciais, conjunção óssea, não surte um efeito eficaz, né? Então, sempre vai ter essa dúvida em relação à fibromialgia, em relação ao coração, né? Pode ser palpitações que podem ser causadas por inúmeras doenças também. Inclusive pela ansiedade da fibromialgia. Se nesse caso, além disso, ocorrem as dores generalizadas pelo corpo, fadiga, como eu falei, e outras, né? Formigamento, principalmente nos braços, perna e depressão, muito provavelmente o diagnóstico é de fibromialgia. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a fibromialgia atualmente é uma espécie de doença da moda, entre aspas, tá, gente? Não tô falando que as pessoas inventam que estão com fibromialgia, mas tá muito, graças a Deus, ela tá muito em alta aí pra poder ter um diagnóstico, pra poder os especialistas achar uma forma de poder ter um exame complementar pra fibromialgia, né? Então, por isso que é importante ir no médico pra poder tá avaliando tudo isso, pra poder tá verificando, né, em relação à fibromialgia. Mas será que essa palpitação quer dizer que a pessoa que tá com crise de fibromialgia, né, ela tá em crise da fibromialgia quando tem essa aceleração? Sim, gente, porque junto com a dor da fibromialgia, cursa com sintomas também do cansaço, do sono não reparador, a pessoa acorda cansada e outros sintomas, como alteração de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais também, fora essa aceleração, né, que causa no coração. Então, é sempre importante a pessoa ficar atenta, continuar aí com o seu tratamento, pra que não fique tão impressionada. Porque muitas pessoas também acabam perguntando, será que a fibromialgia, ela afeta o coração? Não, gente, não existe uma descrição de lesão orgânica no coração pela fibromialgia. A pessoa pode sim sentir palpitações e dor no peito, mas não tem relação com doença cardíaca, tá bom? Só pra finalizar o vídeo, pra deixar você mais sossegada, então não. A fibromialgia, ela não afeta o coração, ela não existe essa descrição de lesão no coração causado pela fibromialgia. Você pode sentir a palpitação, você pode sentir a dor no peito, mas não quer dizer que você tenha uma doença cardíaca, tá bom? Espero muito que tenham gostado desse vídeo, tomara que tenha tirado as suas dúvidas, seus grilos aí da cabeça, pra não ficar pensando tanta coisa, porque a gente já tem problema de saúde, tá junto a tudo, né, gente? E sejam bem-vindos ao canal Artrite Rematoide, muito além das juntas. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Todo final do vídeo aqui eu leio os comentários de vocês, tá? Então não pule o vídeo, gente. Eu peço pra que vocês assistam todo o vídeo. Deixe aquele like, comente, se inscreva, porque se você interage com o seu like, com o seu comentário e com a sua inscrição, vocês me ajudam muito com a divulgação do trabalho, porque assim o YouTube vai ver, não, o pessoal tá gostando do trabalho dessa moça, então a gente vai mostrar mais o canal dela pra outras pessoas que busquem informação sobre qualquer doença autoimune, qualquer doença crônica, tá bom? Então vamos ler o comentário, né? No vídeo, as lives do canal vai voltar, já eu postei esse vídeo, né? Um grande abraço pro Alex Tavares. O Alex, se não me engano, acho que ele faz parte lá do grupo de apoio do WhatsApp. Gente, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Ele falou, amor de pessoa, que Deus te abençoe. O Alex, um abraço pra você, meu amigo. Tá tudo bem contigo? O José Luiz também, um abraço, meu amigo José Luiz, que ele falou, você está super bem, que bom. Ah, obrigada, José Luiz. Um beijo no seu coração, tá? Ele falou que ele tem artrite soro negativo. Um abraço pra você, meu amigo. A Terezinha Zala falou, eu tenho artrite reumatoide e insuficiência renal crônica. Como viver com essa doença? Obrigada, Deus abençoe. Um beijo, Terezinha. Que Deus te abençoe, meu amor. Força, fé e esperança. Sempre. Tá bom? Vamos ver aqui. No vídeo, o artrite como aliviador, a Clarice Alves falou, nossa, estou precisando muito. Clarice, um beijo pra você. Sinta-se abraçada. Tá bom, meu amor? Vamos ver mais uma aqui. Será que tem? Gente, sempre que tiver comentário, pode ter certeza que eu vou ler, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Não tem mais comentários. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Que a gente se vê no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo, ó. Sei que muita gente assiste aqui o canal e não é inscrito. Vamos escrever. Dá aquela força aí. Um beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.